Vou pegar um x1 com ele aqui Vai cadê o barco? Achei o barco, vou pegar ele Mas se tu quiser quicar o cara não pode quicar, tem problema também não, entendeu? Nada pô Ele tá sem classe mano Não, ele tá no sonde pô Ah o sonde já tem aqui já? Já Nossa véi Eu tava fora do barco Mas eu tô com a maneira de apertar a bolinha E o barco tá parado lá véi Eu apertei a bolinha e eu peguei o jet esquerdo Eu queria voltar É Mas deixa eu pegar o barco de novo lá Fiquei Cadê o Moraes véi Cadê o Moraes véi Esponta aí, esponta aí Esponta aí, esponta aí que eu vou pegar Esponta aí que eu pego Não, presta atenção no Minimata É véi Olha o Minimal Esponta aí rapaz Tu tá me filmando toda hora Da agonia Cadê o Moraes? Esse Matheus É um cara de sorte Benza a Deus Tem um pai da porra Aí Matheus Não véi Vê que você tá me beijando Tanto que nem criança Não gosta Oxente véi Que eu queria que meu pai fizesse isso comigo Cara Só não tomou porque tremeu véi Ei Matheus Depois bora nos servidor de tivo Com a jb Tirar uns Bora Que porra é essa mano? É É Pai Impact O O O Heide Vamo lá Acho que ele veio falar que nós não estamos no servidor Tamo Porra Tamo Tamo aqui Tem todo mundo aí já? Todo mundo não Alguns Já chegar já quem quem tá aí só me seguir com a gente entrar na tem o baiano gabriel ismael tem o mateus tem o gabriel tem o morro tem o uso a beleza aviado roubou minha pc foi uma filha da pô o quanto de vida morre eu não sou de licor 47 a mãe a mãe não foi você que está me acertando é a amor falta entrando beleza beleza a morra Na hora que a galera começa a entrar, Ismael, você fala com ele pra ele sair, pra não kickar o cara? Beleza, beleza. Quando entrar é só falar. Quando você vai ver os cara entrando aí, você dá ideia. Fica pertinho, vai amor. Eu kicko ele e falo pra ele, eu kicko ele e falo pra ele. Já passei a galera pra cá, hein? Ah, não passaram do... Então, vou mandar mensagem lá pra ele lá. Kika aí. Ela kicka, ela kicka, ela kicka. Vai ser X10 ou X8? X10. Cadê o Cleito, velho? Eu não sabia que aquele Cleito era um pirata. O que ele ia jogar pra comer? Não sei. Ué, a Moraes vai jogar não? Vai. Clica lá. Alguém liga pra Moraes aí? Eu vou ligar pro Kleto Posso uma rovabaca pra cá? Vou tirar ele, vou tirar ele Vou dar um barco aqui Tô dando uma ligada aqui pro Moraes Eu acho que é um cover aqui, eu uso esse cover aqui no pub Não tá atendendo não, mano O Kleto tá ali não Acho que ele deixou os meus olhos por causa da filha dele Não pega a bomba não, não pega a bomba não, velho O Josef ainda tá indo na onda da moqueca Que merda, velho É louro, tio, é louro Aí, entrou alguém aí Quem que entrou aí? Tá a 8 agora O Lucas Ô Gabriel, vamos tirar um X1 de barco? Não, é outro Hein, Gabriel? Por quê? Nossa, se ele não abaixasse o helicóptero Aham, pai, entendi Se ele não abaixasse o helicóptero, acertava Não, vem aquilo Não, vem eu não Ex-me que diffa Olha o noidão, o noidão aqui Olha o noidão aqui, olha A minha mãe vai ser o último dia que eu vou faltar Eu te garanto Não, não, não O maluco me enlouquei, mano Ele tá querendo arrumar a ideia, ó porra não deixava em peraí que essa eu te defendo porque eu sou seu brody toma o tv nossa puta mano eu tava quieto na minha velho a honra que cagão velho e aí eu peguei 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 nossa que teve lindo assa que ele vê eu vou até gravar mano é o que ele 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 é o foto marca a cara vai é porra é porra O cara me matou, mano Segura aí pra me pegar a PC, cara Leva lá, ô Porra, pra me pegar a PC Pegaram Já pegaram a minha PC já Tem alguém aqui que não tá Quem tá aqui Ah, deixa eu plantar aqui, não Não, planta não, pô Planta não, pô E aí, mano Os caras tão com gosto de gás aí, ó Pra cima de mim, ó Tirei um X1 ontem com o Kinder lá na PC, velho Ah, o que ele virou pra mim, porra Eu vi você lá na Battlelog Você tem cento e poucas kills de L De cento e poucas mil kills de Tag Eu falei, tu é doida? Mano, minha coordenação motora tá bem fraquinha Fica suave, morra Que aqui você tem que ser dentinho Ah, morreu, eu ia pegar esse Vou pegar a PC Ah, não peguei Tu tá me ouvindo aí, velho? Tô te ouvindo, tô te ouvindo Vamos sair da party, galera Vamos sair da party pra não atrapalhar E aí, tô te ouvindo, sim Tava na party Caraca, foi... Não sei, os caras vai... Você me chamou pra jogar ou vai entrar a cara aí? Não sei Não, você não tá na lista Mas os caras atrasou, velho Você vai no lugar É, é sempre assim Eu sempre fico aqui, né? Eu não coloco nome por exemplo Porque eu sei que os caras querem jogar Eu sempre entro aqui pra jogar sozinho E aí você chama Você esquece de botar o nome Aí enche a fila Aí eu fico esperando aqui Esqueceu que tem falta alguém Se for Se for Se alguém for entrar aqui Nada 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 O que é 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Dark, beleza? Baiano! O reset dele tá muito baixo, o Baiano. Boa, falta um só. Daniel, próxima partida você entra. Vai ser X9, então como você chegou atrasado, eu botei outro aqui, tá ligado? Chegou outro aqui, você chegou atrasado, o Dark entrou em seu lugar. Deixa terminar, Rainan. Na transmissão você entra, firmeza? Olha esse anjo, Baiano. Ô, Baiano, esse anjo aí, Baiano. Deixa eu falar com ele. Ô, Xhoter. Oi? Você como atrasou um pouco, eu chamei o Dark pra vir jogar. Daí o que que acontece? Você joga a transmissão e aí ele joga a Rainan, esse mapa aqui e você joga a transmissão. Assim que terminar a Rainan, eu tiro ele e te mando o convite e você entra. Beleza. Beleza. Que você também jogou ontem pra dar pelo menos uma oportunidade dele, ontem, anteontem, pra dar a oportunidade de pelo menos jogar ele e o mapa aí. Aham, aham, beleza. Beleza? Aham. Vai Vale Jato aqui? Como que vai ser aqui, Baiano? Vale Jato, sim. Ah, não, velho. O Dark roubou-me aqui, o papado. Deixa eu ver aqui, deixa eu falar com ele. Ô, Baiano, bota a locker aí. Pô, não sabe o que que é, mãe. Manda um convite aí pro shot aí, velho. Alguém, faz favor, pra ele vir. O Dark caiu? Eu pedi ele pra sair, né, velho. Esse carro sabe o que quer, mano. Vai ser X, vai ser X10 ou não? Põe. 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 E aí Avanço cara porra Avanço cara porra Fala porra Ai leio Oh Caralho, por que não estou parado? Ah, caralho! Não! Ah, eu consegui nos últimos momentos Oh, eu cheguei e vamos jogar um 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 O Baiano, aquele tema ainda está de pé Ainda, velho? Vamos mandar aquele negócio O Moraes, velho, o Moraes ficou de culprar Eu já mandei para ele Mas vou fazer um negócio bom para você Fique tranquilo Deixa eu chegar Natal e passar esse mês Mês que vem Ver se eu compro um adaptador de presente Aí é só você descolar um É só você descolar um É só um Descolar um Um teclado e um mouse Que é GG Eu não uso esses povos porque eu não gosto O Moraes já conseguiu? Já? Já, já Já mandei para ele Ué, quem vai ser o M O Baiano Oi Quem vai ser o L Vai ser o Moraes, ué Mentira, o Moraes vai ser jato Vai ser eu É Não tem nenhum dos L online, mano Esse que é o problema Engraçado, no grupo Ela fala que queria Eu sei que queria Tem nenhum Não tem nenhum Eu posso ser piloto Ih, me cabinou Eu? Pelo outro dia que Pelo outro dia que Que small linda Nossa, eu vi aqui agora Peraí 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 500 na partida Eu tenho que tirar os tiros Eu tô tirando a partida Ela só de mim Um sinfone de paraquedas aqui ainda Hum, nossa Chega meu barco Com amor da raiva, soia Com prabona, com prabona Vamos fazer kill Vamos fazer kill Nessa bagaça Caraca, pegou a bomba Ele foi embora Ai, eu morrei A porra Ué, cadê o parqueiro dele? O killer Chega no ajudaria Viu a explosão aí, Baiano? Foxô frente é que tu não viu uma fotografia do motorização, é que tu não viu uma fotografia do motorizão sou eu, gostoso delicia, ele mesmo o nosso santo bateu, eu vou cantar então Nossa! Caramba! É muito calhado. Valeu, Matheus. Porra, valeu aqui. Valeu, Matheus. Porra, valeu aqui. Ah, mano. Só tem meus fãs agora aqui na live, fi. E isso, Gabriel, também. Rouba-me aqui, ó. Arroba-me aí, ó. Você é um safado, mano. Tá vendo a live, porra, mano? Ó o maluquinho aí, ó. Tudo de paraquedas. Ah, mano, eu não tô a fim de gritar, velho. Você tá vendo, tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo direito, não. Abaixo? Um pouquinho. Eu vou sair dessa área aqui, ó. Abaixo. Peraí, deixa eu aumentar aqui o volume. Quem é que é barco aí, ó? Quem é que é barco aí? Tem um aqui, ó. Oi, quase. Peguei. Peguei, linda. Linda, linda a RPG. Uau, no finalzinho peguei o L, maluco. Oh, cagada. Oh, no final. Foi linda essa. Então é uma fiada na RPG, hein? Caralho. Pô, quer que eu entre aí, se precisar de mim e manda uma mensagem aí, tá você ferido até agora, cara. Se precisar de mim aí. Olha aí, o Moraes perguntou. O Moraes perguntou se vai precisar dele. Deixa eu perguntar aos cara que vai ser x10 mesmo, ou como é? O Moraes perguntou se vai precisar dele. O Moraes perguntou se vai precisar dele. Vai ser x9, então o Moraes perguntou se vai precisar de mim. Vai ser x9, então o Moraes perguntou se vai precisar de mim. Vai ser x9, então o Moraes está acabando. Tem um aqui. E aí E aí E aí Olha o bairro Porém não vai ter nenhuma partida de De Barco, né? Não vai ter nenhuma É, não vai ter nenhuma partida De barco É X9, é X9, é X9 Vamos nessa, vai valer Vai valer jato Vai Ah, e o O Dark vai pilotar o jato Não, é o Murra Deixa o Dark pilotar o jato E o Murra pega o L Ô Dark Dark, você tá ouvindo? Você vai no jato, hein? Vai no jato, o Murra vai no L Já falei com ele lá Já, né? Tem barco aqui, mano Pegar um bote pra mim ir lá pra Alpha Olha esse aqui, Alpha Vai bravo, vai, vai bravo aí Vai bravo aí, quem nasceu no bote aí, velho O Meganeiro te caiu rapidão Aí agora voltou Tá precisando de ajuda no reparo aí ou morro? Desce, escondecinho Ah, ele tá com 18 de vida Mata ele, mata ele que tá pegando fogo Morreu também Pega aí Ah, ele tem arroz aí Tem um cara aqui, olha o corpo aqui Caralho, olha o lado, mano Oh meu Deus Olha o que eu encontro com o homem Na frente da bandeira B Não, o Gabriel tem que roubar minha kill, né? Cadê o nosso lado? Oh, vai pegar o nosso lado Tem que parar pro nosso lado e eu Ruxar, velho A mão vai fazer lá, a farofa de ovo Mano, fala pro nosso lado e ruxar, velho Já dei três tiros nele, hein? Tá 9, 9, 9, 9, 9, 9 Pô, mano, na minha frente não, por favor, senhora É a SF Vou fazer só forofa eu sigo Ah, mano Carinho pode fazer, minha vida Vai lá na minha frente não, minha vida Vai lá na minha frente não, minha vida Peraí, amor Para de falar com o homem aí, tio Me responde Vai lá na LLT não vale Vale, vale E se eles estão usando bota também Vale Nada de choro Eu não sei que os caras é caro, cara Tem um cara vindo aqui Tem um cara vindo aqui Ô, miga a boca Tem nada de vida, velho Tem nada de vida, velho Nossa, mano Os caras não tem, pô Eu vou completar aí Então a gente como é um treinozinho Vai rolar um novo, tá ligado? Spice É só o Dutron Objetivo Aqui não é clã inimigo não É clã amigo que tá jogando Eu sei, pô Já tinha comentado isso Ah, tá percebido? Eu tô rodando Tava Ah, mano, esses caras estão me pegando ajuda, velho Ó, no meu corpo aí tem um cara V2 Ó, deixa eu entrar com 9 de vida ainda Que pariu, mano Por favor, pai O Dark caiu Putz, o Dark caiu O cara não morre Vem lá Vem lá Amiguinho Tá bravo Ah, achei que seu kit tava com o médico Ó, o APC, o APC, o APC vindo bravo, hein Eu só peguei uma nele Ela espotada E outra nele também Oi, Yuri Abre espaço aí no Spade, velho A PC runchando o Charlie, hein Ah, mano A PC tá runchando o Charlie, hein Tá, beleza Só espotar, espota pra mim Tá, beleza Só espotar, espota pra mim Não conheci mal? Tá tcharo aqui, ó A PC tá tcharo É, pega o jato, pega o jato A PC caiu, hein Aqui nesse mapa você vai de jato A PC caiu, hein A PC caiu, hein Que alfa Vem lá Vem lá Tá ali Vem lá É, ele tá na alfa Lucas, resta ligeiro, dá um reparo aqui em mim aqui, por favor Na Charlie? É, na Charlie Dá um reparo aqui que eu não posso sair não, senão fudeu Furgou na faca, maluco aqui ela tinha que ser infeliz infeliz vai ali vai ali lucas tá parecendo a mila ontem a milan pegou na hora na ao vivo velho esse que é esse que são os amigos maluco oi ele oi 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 a velho fiquei sem ano para pegar o l velho 1 oi 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 barco do charlie barco do charlie barco do É, nasce aqui, nasce aqui O nosso santo da terra O amor da sua vida é sorrir Tudo o que é meu hoje é certo E existe a pena Morre, vem aqui, Charlie Não entendi Por essa casa aí, já vi É um assalto É aqui, ó Peguei, peguei Vê se tem mais aí É só ele, só Pô, Dark Cê viu, amor O Dark, ele é bom pra pegar infantaria Vê com terrestre Pra caramba Mas o negócio dele Que ele, ele não consegue pegar Fazer dogfight, cara 100% mais O dogfight tem seu burra, velho Eu pensei que o Morre tava aqui Nessa, nessa, nessa daqui O Dark tá me andando bem pra caramba Eu acho que eu pegava o L, cara Tô procurando alto Tô procurando alto Tô virando pra mim Bora, bora, bora Todo mundo sapeca o tanque aí, ó No RPG Cada um dá um aí nele Que ele tá, tá down Tá com 52 Me matou com 52 O tanque Deve tá com menos ainda Já, já ele cai Tá down Peguei um na alpha, hein Ó, carrinho bomba Carrinho bomba, Ismael O Dark tá levando todo mundo, mano O Dark tá miserável, hein Boa, velho Tem mais um, velho Tem mais um, velho Aí, um suporte Não, tem um suporte Não, tem um suporte Também Tá indo o Charlie lá Tô procurando Tô procurando Tudo bem Tô, tudo bem Boa O nosso santo bateu O amor da sua vida Só é Tudo que é X2 ou X9, velho? X9 Deixa o cara cantar Você tá indo bem, Dark Tá jogando bem, velho Tá evoluindo muito, filho Só tá se perdendo um pouco Na Dogfight Que eu vi você se perdendo ali Mas Tá bem melhor, meu irmão Tá bem melhor, cara Chega agora Chega agora com o Morra aí, ó Pega o Morra babaca Pede o Morra babaca Pra te passar as manhas, velho Tem servidor à vontade aí Pra vocês baterem X1 Pra ele te passar manha Na Pathy Que é GG, filho E aí de volta é baiano Uhum É Mamãe Como eu fiz Ô, gente Ué, colocou A remissão Não entendi Fala pra eles lá Deve ter sido que o caso teve Vai falar com eles, baiano? Uhum Não vai Ligas Também Vigas E Agora eu acho que o Morra que vai No Jato Que vai pilotar o Jato, é Isso, isso Caramba Você que vai no Jato agora, amor Antiaéria é minha, rapaz Jato da Não, não tem antiaéria não, pô Não Não, não Antiaéria não vale não, pô É a X9 É, valeu Jato Mas Tá faltando Tá faltando um camarada lá Deles lá Cê Tá faltando um pra ele Mas ele tá querendo comentar, ó X2 Aí, voltou Isso, isso Morra, pega aqui o Jato Beleza? Oi, fala Posso pegar de gana aí que eu tiro? Pode Lucas Tu não é desse squad Oi? Tu não é desse squad Aí Ana, vou ali com a Não, vai no seu nome Ah, então fica aí, vai Ontem fez o Jato Ó, Baila Ô, Baila Ô, Baila Vai, vai lá, Antiaéria não vai, mano Vai, por favor, velho Eu vou jogar de... Então... Então bora pegar o... O L, hein, Baila Baila O L, pelotão Alpha Vai, vamos pra Tchai Vamos pra Tchai Vamos pra Tchai Bora pegar ele Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ô, Rapaiano Se ele der 7 Ah, Baila Ele não sabe jogar de ataque, não Não, não O Lace Coach Eu falei assim, plana Plana aí, por favor, velho Plana aí Eu não queria subir, velho Eu falei assim, plana aí Pra mim fazer... Pra mim... Defender bandeira Não, não tá bom Repara, filho E quem tá aí do lado de fora, repara É só pensar um pouco Não é pra mim soltar, mano Ah, pelo amor de Deus Vai me soltar alguma coisa O extintor Você se faz de burro, cara Procura Eu nasci com você morrendo Eu não, curiosa Paiano, seu patrola Porra Vai pra... Vai pra... Vai pra... Pelação Alpha Fica aí, cara A gente tá aí de dane mesmo Vamos tentar matar os caras Olha o fofo ali A gente tá aí Pega o tanque deles, vai Ana, ali Pega o tanque Pega o tanque Porra, ninguém fala Garraço, morrer Vai tomar Ai, tá na bota deles Dá na bota Aí Eita, porra Vai Gabriel Vai eu, Gabriel Vai, Baiano Pra cá pra ir no porto Vem Ué, viu, Baiano É porque eu e ele Vai pilotar Ele vai pilotar Eu vou jogar, né Ó o Bravo caindo lá Ó o Bravo caindo lá Desce bravo, Gabriel Desce bravo com o Ismael Olha, tá vendo a motinha, Baiano Olha, Baiano A motinha aqui, ó Nossa, foi massacrado, cara Se eu pegar ou tu pegar A gente troca de pilotos Em outro lugar, tá, Baiano Aqui Não pode ficar enrolando muito não Pra ceder Manda um convite pra Moraes aí, véi Olha lá, Baiano Olha lá Tá mais mal Caralho A Esmael veio aqui, ó Olha os caras tomatando Gente aqui, o Bena Tá mesmo Tá mesmo Tá só E o Bena, que medo Nasce o helicóptero agora Pega agora Puta que pare de O Dark, pega o jato O Dark, pode pegar o Dark O Murra tá no tanque Cadê o nosso jato? Morreu pra ele Vai, Baiano Eu sou o dano aqui Olha o nosso barco Nosso barco Jato já morreu Morreu Olha o ataque deles ali, véi Já deu uma nele Peraí Ah não Vou morrer Tá, dá Vou morrer Pegaram na faca Aqui de novo Que leveado, véi Vila da puta Cadê você, Baiano? Oi Vamos pegar o Elis Eu tô aqui Ah, ele tá explodido já Entra aí Porra, Chuter Sai da squad Sai da squad O que tá vindo O que tá vindo de baixo Tá aqui Só atacar ele Bora atacar ele Ele tá na bravo lá Eu quero Eu vou dar umas mausadas Nesse jato Porque eu não vi ele vindo atacar Olha ele vindo aí Olha ele vindo lá Pegou Nossa Você roubou muito agora Eu vou salvar Você matou o jato na small, véi Foi mesmo Foi Caralho Mitou, hein, fi Pega ali, pega ali, Matheus Pega ali, Matheus Tô mais fugido do que puta Aí, peguei Peguei o dedo Vou botar alpha lá, véi Pega a arma de alguém aqui Que minha bola acabou Só tem um alpha Quem tá jogando o BMR? Me fala, tio Fala, quem tá jogando o BMR Ah, Yuri Ah, o Yuri Eu vou pegar o Você fez, amor Eu pego O Gabriel tá no tag O Gabriel tá no tag O cara não vai deixar eu pegar, não, mano Olha o braço de tanque Olha, o braço de tanque Olha, o braço de tanque Olha, tá falando Tá ele ali em cima No morro lá Olha, no morro lá Ah, braço é ele Cara, aí no seu corpo Aí, ó Vai pegar o ele Porque o ele tá tapando a cima Não vai, não vai, não vai O tanque tá aqui Tá dormindo? Eu me reparando ele Não dá Aí, o helicóptero aqui Não, não buga não, filha da mãe Sim Chega de manhã, vai e compra Tá fora, tá fora, tá fora Tá fora, tá fora, tá fora Você quer que eu faço o quê? Vai lá pra trás do morro Vai lá pra trás do morro Espera aí que eu já vou nascer aí Eu já vou nascer aí Eu já vou nascer aí Caralho O gol do jogo Bota a sua Eu já vou nascer aí Eu já vou nascer aí Eu já vou nascer aí E eu posso fazer o que eu tenho que sair cedo pra trabalhar, cê sabe Infelizmente, até que dá um... vai ter que ser... não se vira nos 30 aí Não posso deixar de ir pro trabalho por causa disso Vai, vai, vai 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 Deixa que eu peguei aqui, gente Cê sabe que vem, sua porra, sua misturação Fazer o balão pra você, hein Os caras tão ali, ó A bandeira ali na frente Porra, meu cabelo Ih Tá dribado pro cê, hein, mano Cê pega A de zoom Olha ali dentro da sua bolsa, não tem o B Não tô achando ninguém, não Só tem um cara Olha, achei no A, ó Assim, ó Eu não queria que o mano pilotasse pra mim, ó Ele não quis pilotar, cê Ó o tanque Vamos ver esse tanque aqui, ó Boa Caramba, cê Olha o teu tanque lá, cê saindo lá, ó Fazer a conta Tomou uma minha Tenta ver como é que cê faz aí Ah, não, muito aérea É Ó, aí Levou? Tá que levou Tá que levou Aí, ó Não vi de onde que veio Então? Não Achei lá, ó Acho que é o cara lá Olha que MK, mano Nossa Agora eu vi teu MK, mano Quem, eu? Ah, não se faz não Eu vi a curva que o seu TV fez, mano Que controle que faz essa curva? Vai 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 Tá que levou Tanque indo Tanque chegando no challenge Ó, onde saiu? Tanque o que, bro? Não vi, eu tava... Carreio bomba Verdade, tá bem? Ó, o jato tá vindo Aí, ali Ah, não Deixa que eu faço, amor Cê tá estressado aí Então quando cê for fazer, cê faz Faça três Com o quinto, cebola, alho Ó, delta Balou na delta, hein Mano, esse ali vai ter nosso saco Aqui, ó Achei Agora achei Pegou? Já dá mancha Tu pegou? Eu não peguei? Que fã, mano Foi, foi Errou Ó, ele tá começando a tentar acertar ajudando a gente Quando ele tiver, tu vira pra eles Só porque viu a misturação Tava até no estúdio de boa Viu? É o nosso psicológico Ó, Gabriel Quando ele vir, tu vira de fico pra ele Bota pano Vai pro mercado com pano Chega lá, cê compra e bota lá no banheiro do mercado Ai, caralho Passa Passa muito perto Ó No mercado tem banheiro Só cê no banheiro do mercado e bota Tinha que ter comprado antes Não pode faltar absorvente em casa Que cê não explora todo mês, pô Tem que comprar e deixar os pacotes aí Achei, achei, achei Tá no meio da rua, lá Diego, esse cara é meu fã Cadê ele? Aqui, ó Tem uma Ô, ele é malimpo, hein, mano Caramba Tá no meio da rua, cara Ó, lá, ó Que é o baice aí, meu? Boa, moleque Nossa, Matheus, tá jogando muito, mano Próximo é transmissão Caramba, tá no meio da rua Caramba, tem muito nego na brava, velho Tô meio tiro pra caramba Pegou? Boa Peguei, peguei Peraí, falta 10 segundos aqui Já volto O nosso centro da terra Tem um cara lá embaixo da brava, lá Mandou um TV lá nele Peraí Ah, mas Puta, o cara Ô, Baelos, falou que a terra não valia, mano Eu não falei nada Eu falei se os caras pegassem Aqui ele tá Niver 2 Aqui ele tá São de repente Aqui o duro Aqui ele tá Aqui ele tá Ah ele tá Peraí Pegou, pegou Pediu Alguém Nossa senhora Nós temos controlo dos objetivos Pará Meu carro vai precisar Vai vir agora Há não Eu tanto Como vocês já estão Há não Pula! 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 Pula não! Pula não! Pula não! Pula não! Pula não! Pula não! Relaxa! Até que já damos bem! O PSG KGB tá evoluindo hein! É... Acabou que tá aqui nem no PS3 né? Já já! Até que já damos bem de L mano! Defendemos a bandeira! Posso ver qual o mapa? É... Transmissão e depois Rainan de novo! Bora jogar de L de novo Matheus! Eu não tenho! Que bom ver vocês dois amiguinhos velho! Tá pronto hein? Tá pronto hein pai? Hein? O nosso santo bateu! O amor da sua vida sou eu! Tudo que eu levo é seu! Oé Moraes! Valeu Moraes! Meu Deus do céu velho! Tamo junto Moraes! Moraes Moreira! É... De novo? A transmissão deve ter que repetir mais uma Rainan! O que eu fico falta é ser jogado mais! Eu vou fazer carrinho bomba e o voo já vai pegar o tanque que tá indo pra... pra... pra charme! Boa vamo nas! Eu vou ficar na Delta! Eu vou pegar o carrinho bom! Vou pegar o de lá! Ô Diego! Cê sabe que eu te amo! O gordo te ama né? Cê não vale nada! Cê não vale nada mas se a gente voa! Ô Baiana! Oi! Não! Não! Parece que minha internet melhorou aqui porque minha... trocaram a senha do wi-fi a porra toda aqui... Aí porra... Ultimamente não deu nem lag, tá ligado? Tá ligado com a internet? Cê é... Cê é... Cê é gato! Cê é gato! Cê é gato! Cê é gato! Ô Baiana! Eu vou... Tu vai pela bandeira brava e eu vou aqui pros trás! Não sei que vou nem вой que porque eu não abriu um Fahr floz. Que familia que tá me chamando pro cara da Jenn Webbrot. Eu não servi a... Nossa mana, só ua mas tem X no nome. O ô dele levantou e. Um including ferro é de sai e do Phil squared. Qual diabo ele levantou. era até aqui na frente. Você levantou? Você levantou. Já mano, O botão aqui você viu? . Attra e entendo. História mandou! Vai, vou doçaí ele, vou doçaí ele. Não dá pra dar pra ficar fazendo um balão que nem nós. Pegue o tanque, pegue o tanque. Pô. Tá, dá o tanque. Aê, rapaz. Não, gente, era, por favor. Não, pai. Gente, era, não. Não entra, não. Pra fora. Ai, o helicóptero aí pega, pega. Boa, boa. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Pegaram. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu tô suado, velho. Ixi, eu tô de extintor, cara. Vai daí, vai, vai. Deixa eu ir, Gabriel. Gabriel, pega aí que eu tô de extintor. Cuidado. Cuidado pela bandeira, eu tô de extintor. Vai. Plana lá, plana lá, plana lá, plana lá. Olha os caras tudo ali, olha. Plana lá. Espera aí. Fazer bala. Não, 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 não. Os caras tudo ali, caralho. Onde? Fica aí, fica aí, planando aí. Que eu pego eles. Espera aí, velho. Espera aí, velho. Não entra. Plana, plana na Thialy, velho. Não dá as costas pra ela, não. Olha lá, velho. Os Vianalicinhas. Olha, Thialy tá cheio, mano. Bobô. Liado, Baiano. Olha lá, velho. Caralho, tá cheio aqui, mano. Puta que pariu. Eu tô matando tudo. Sai, 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 sai. Sai, Gabriel! Sai, Gabriel. Vai, entra perto da gunner, perto da gunner. Vai, 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 vai. Ah, o cara regou pro Dark, velho. O cara caiu, caiu. Vai, Lano. Ó o carrinho lá. Ó o carrinho lá. Ó o carrinho lá. Sei, tô atirando no carrinho que tem no Charlie lá, ó. Carrinho bomba. Não vai cair o bomba, não. Nossa, aqui não é nossa base. Que Deus. Que Deus. Que Deus. Que Deus. Entendeu que aquele caova ele carregou? Ele ta la la frente, dai! E vai pegar a anti media reitio fudeu! Fudeu, fudeu, fudeu! Atira! Caralho! Se deu da! Caralho! Futa merda! point center! Eu dei dois tiros pra encabinar ele Ó, caiu um bomba aqui, baile Peguei Ó o Charlie, o Charlie, o Charlie, o Charlie O Charlie caindo Plana pra mim, velho Plana pra mim, ao invés de ficar procurando pra matar Plana pra mim, porra Ô, Darcy, tem um cara aí atrás Você plana mal pra cacete, hein Pô, rapaziada, não tem um cara tirando ninguém, velho Fiquei disparado Tá rolando, ó Agora, porra Tô pulando pra cacete É disso que eu tô falando Vem, 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 tá aqui, velho Ai, meu tanque chegou Partiu delta que é o nosso bandeira home Ó aqui, banano Tô sem quase munição nenhuma, filho Tô sem quase munição nenhuma, filho Tô sem quase munição Gabriel, ao invés de você querer matar, plana que eu mato mais que você, porra Pra poder ajudar mais o time Tá bom Eu tô sem dúvida Vou ver se eu achou Ó, dois lá, entretem balanço que eu tô arrumando Peguei os dois, vou planar em, o problema é que aqui é a bandeira deles. O cara me acertou o ultimo tiro, que merda, ia pegar anti-aria e matar todo mundo. Cadê o cara? O cara me acertou. Come pai, seu também. Pai. 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 Come seu também. Come seu também. Come seu também, mano. Nossa, mano. Caralho, mano. Saiu e já caiu, vei. Ai. Você vai jogar um pouco de gunner ai, vei. Baiano, viada. Tu sai de gunner? Ai, Matiu, boa. Vem. Eu saí, vai. Entra ai. Ele gastou toda a munição, filha da mãe. Segura, segura. Filha da mãe. Ali é cheio. Ali é cheio. Alô, ali ó. Segura aí que é mais que vai. Ué, nosso jato tá descendo. Olha lá, ele pulou. Tenta roubar o jato dele. Tenta roubar o jato dele. Tenta roubar o jato dele. Dá pra roubar ai, Gabriel. Ele tá descendo ai, o jato. Peraí. Tá mesmo, tá mesmo, tá mesmo. Vou subir mais alto que ele. Vou subir mais alto que ele. Aí você pula. Aí. Pegou, mano. Peguei. Peguei na arra. Que faia, mano. Fudiu na hora. Pegou na porra do bagulho. Na plataforma. Os cara tá todo espotado lá, hein. Na delta. Nossa, velho. Que falha. Verdade. Nossa, velho. Eu sou o único tempo que se dá pra ser narcis. Caralho. Caralho. Peguei um cover. Um red glitter ali, um monso. Ó cara lá. Fui na puta de estudo lá. Fizou? Não, o Josef matou. Caralho. Os cara vai virar mesmo, mano. Eu tô com um L, com um jato. Pois é. Ah, tá aqui no morro. Tá aqui pelo morro, ele. Vou tirar pra dar pressão só. Calma, calma, calma. Ah, eu dei uns danos nele. Eu já achei onde é que ele tá. O Ismael tem dois tanques na Charlie já, hein. Ismael, o tanque tá na Charlie, hein. Vai, Anu. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Oi? Quem tá no L aí. Quem tá no L aí. Vai limpar lá na Alpha. Eu estou muito na Alpha, velho. Muito na Alpha. Eu vou em Charlie lá. Vai, vai. Vou por trás aqui. Mas eu soltei, velho. Ó, Mucu. Agora eu vou ter que ficar 10 segundos. 10 segundos eu tenho. Balanço. Achei, achei onde é que ele tá, Gabriel. Tá lá na Charlie. Arthur. Charlie é o braço, Charlie. O dia que você quiser marcar a gente tá aí, velho. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Agora pra pegar o L vai ser difícil, velho. Pô, eu tomei um bagulho ali. Agora ele vai marcar aqui. Vai pro baiano. Vai pro baiano, mostra que é o... Os mecânicos, rapaz. Os mecânicos, rapaz. Os mecânicos, rapaz. Os mecânicos, rapaz. Ah, porra, baiano. Os mecânicos, rapaz. 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 Não to conseguindo, bairro, tá cheio aí. Paro, porra! Porra, caralho, cara! Que tava comigo aí, velho! Não viu, não? Porra, presta atenção, mano! Calma! Tava tirando o carro, mano! Deixa o carro, cara! Porra! Porra, que já acho que tá caro! Porra! Que isso, mano! Bora, Alpha, Teodó! Puxa, Alpha! Puxa, Alpha! Aí tem muita gente aí! Puxa, Alpha! Vai que eu vou nascer contigo lá! Quem aí que tá descendo bravo aí, quem tá na brava aí! Ó, acho que tá descendo bravo! Vou na Alpha lá, ó! Tá destruindo bravo! Tô bravo! Tô bravo! Boa! Tô bravo, me matou! Tô bravo! Espota pra mim que eu não tô vendo ele não! Tô espotado! Eu tô morrendo! Ele tá embaixo! Tô me atirando! Tô me atirando! Morri pra afotaria! Morri em cima, morri pro monster Ah, fico comigo que morreu Boa, segura, segura a respawn, não troca tiro não Ah velho, tem a porra do tank aqui, velho Porra, eu morri, eu nasci tendo um tank na base Ele tá em cima, segura aí, baiano, segura a respawn aí Se eu morrer tem problema não, já pega o tank Doze de vida, doze de vida Rucha nele, rucha nele Boa, vou pegar o tank agora Ele tá indo alfa, ele tá indo alfa Tem que tá subindo alfa aí, tem que tá subindo alfa aí Eu vou ninho O pilotão tá cheio, rapaziada Eu vou sair já Barbaia Ih, tá porra, tem dois Dois tanques, alfa Eu passei por ele e não vi, velho Tem um bravo? Tá na alfa, o tank Tá bom, bravo 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 A maior, repara Tá bom, bravo Tô rotando delta, tem três na delta Tem três na delta Tá indo aqui descendo bravo 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 Boa E tem que ter aqui delta Carreio um bomba em Boa o cara deram pq de chale vai tanque chale vai tanque chale tem gente alfa ai ta tudo em cima ai pode deixar aqui eu vou lá neles eu vou cair me deram um mundinho ai peguei um couve fudido da morre caro o 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 a a esse o o o o Então, pra ele chegar, velho, aonde ele quer chegar, ele tem que chegar com humildade, não querer chegar do jeito que ele tá querendo chegar, querendo desfazer dos outros, entendeu? Esse é o jeito que eu tô vendo ele. Nem a primeira vez, nem a segunda vez que eu tô vendo isso acontecendo na live, não. Entendeu, Black? Então fica o recado pra você, velho. Humildade é a essência da vida, tem que chegar respeitando os outros. Tem que respeitar pra ser respeitado, beleza? Então, Diego, como você já trocou a ideia com ele aí, eu peço obrigado aí, velho. Mas isso aí, o que ele tá fazendo, isso é palhaçada. O Diego disse que você tá certo. Eu baixei a cabeça lá no dia que eu falei do ProLive lá, se ele tá na live aí, o Diego, você viu lá? Eu baixei a cabeça, falei no dia da live lá que eu ia tirar x1 com o ProLive, que eu ganhava dele, entendeu? Eu fui, fui, não abaixei a cabeça, eu fui, cheguei lá, perdi, aí abaixei a cabeça. Falei, não, o cara joga, entendeu? Tem que abaixar a cabeça mesmo, entendeu? Eu fiz merda, falei merda e tô aqui pra falar em qualquer lugar, velho, que eu perdi mesmo, entendeu? Então, velho, tem que ser isso, mano, tem que ser humilde, entendeu? Tem que falar que perde, pronto, e acabou. Agora ele tá falando pro cara lá, que ganha do cara de PP2000, velho, na Alfa Flag, pô, ele é quem? Ele é o rei da infantaria? A gente não pode, a gente não pode substituir o inimigo não, velho. Entendeu? O Baiano aí, ó. O Black pediu desculpa. Entendeu? O Black tá escrevendo, me pediu desculpa aí, disse que vai parar. Entendeu? Então morreu a sua, muito GG, vamos jogar. Vou jogar uma partida só, vou dormir, velho. Nem sei se eu vou jogar, velho, cara. Só também aqui, velho. Vem, gente, eu tô acordado às 5 horas da manhã, velho. 1,5 horas ou um cacete, 4 e pouca eu tô acordado sempre assim. Eu acordo antes do celular despertar, é uma merda isso, velho. Onde ele tá ali, velho? Bora, minha filha. Galerinha da live, obrigado aí pelo comparecimento aí. Obrigado pelas tretas. Amanhã, quando eu chegar do trabalho, vou tirar um cochilo. Aí eu vou fazer uma live à noite daqui, que aí também vai ser à noite. E a gente faz mais treta aí. O Diego te pediu desculpa aí pelo mal entendido. Mas boa noite aí. Não, tá tranquilo. Eu não tive um mal entendimento com ele. Eu tava querendo mandar real pro Black. Entendeu? Amanhã eu vou falar, eu não tenho nada contra o Diego. Deu uma ideia boa pro Gander. Eu vou fazer lá uma... Pra poder a treta ficar melhor. Entra todo mundo na live, que tá aqui. Eu vou botar a Alpha Flag no servidor da KGB. E a treta rola junto com a jogatina. Pra poder ficar mais gostoso. Uma Alpha Flag. Esse vai, ele é foda, não, velho? Só bota a linha na fogueira. Ué, é claro mesmo. Ele não falou que vai de PP2000? Pra que, mano? Não, velho. Eu, eu, agora eu quero tirar o X1 com ele. Mas esse assunto aí já morreu. Esse assunto aí já morreu. Deixa lá, já morreu. Já pediu desculpa. Eu disse que não ia acontecer mais. Mas amanhã a gente vai fazer a live da treta de novo. Quer dizer, todas as lives. Mesmo quando eu não faço pra treta, vem treta. É foda. Eu já fui, velho. KGB vs. Multi. Ganha, né, fi? Já ganhamos uma vez. Por que não vai ganhar outra? Fácil, fi. Jogar uma partida aqui pra mim. Ah, velho. Eu vou meter o pé, velho. Eu também vou meter o pé, velho. Eu vou sair aqui. Valeu, Matheus. Eu vou deitar, rapaziada. Tamo junto. Amanhã eu tô aí na área com essa alfa flag aí. Matheus, amanhã, se quiser participar da treta, treta news, é nóis. E fiz medo. Tô fechado. Mariana, seu bruto tá aberto. Ok. Mmimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim E aí, Dark, beleza? Baiano! O reset dele tá muito baixo, o Baiano. Boa! Falta um só. Daniel, próxima partida você entra. Vai ser X9, então como você chegou atrasado, eu botei outro aqui. Tá ligado? Chegou outro aqui. Você chegou atrasado, Dark entrou em seu lugar. Deixa terminar, Rainan. Na transmissão você entra, firmeza? Ô, Baiano! Esse é isso aí, Baiano! Deixa eu falar com ele. Ô, Xoter. Oi? Você como atrasou um pouco, eu chamei o Dark pra vir jogar. Daí, o que que acontece? Você joga a transmissão e aí ele joga a Rainan, esse mapa aqui, e você joga a transmissão. Assim que terminar a Rainan, eu tiro ele e te mando um convite e você entra. Beleza. Que você também jogou ontem pra dar pelo menos uma oportunidade dele, ontem, anteontem, pra dar a oportunidade de jogar ele e o mapa aí. Aham, beleza. Beleza? Vai, vale jato aqui? Como que vai ser aqui, Baiano? Vale jato, sim. Ah não, véio. O Dark roubou-me aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar com ele. Ô, Baiano, bota a louca aí. Pô, não sabe o que que é, mãe. Manda um convite aí pro shot aí, velho. Alguém, faz favor, pra ele vir. O Dark saiu? Eu pedi ele pra sair, né, véi. Esse carro sabe o que que é, meu bloco. Vai dizer que ela é 10? Ou não? Vai, 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 vai. Falando, cara, porra. Zavante a correla. Foda pra fucker. Ai, Leão! Caralho, filho. Já me tola parada. Caralho, caralho! Não! Ai eu consegui nos ultimos momentos... Cheguei e vamos jogar um... O Baiano, aquele fio ainda tá de pé ainda, velho? O Moraes, velho. O Moraes ficou de culprar, velho. Eu já mandei pra ele. Mas vou fazer um negócio bom pra você. Fique tranquilo. Deixa chegar Natal, passar esse mês aí. Mês que vem. Vamos ver se eu compro um adaptador de presente. Aí é só você descolar um... É só um... Descolar um teclado e um mouse que é GG. Eu não uso essas porra porque eu não gosto. O Moraes já conseguiu? Já, já. Já mandei pra ele. Ué, quem vai ser o L, o Baiano? Oi? Quem vai ser o L? Vai ser o Mora, ué. Mentira, o Mora vai ser Jato. Quem vai ser o Jato? É eu, ué. É... 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 Não tem nenhum dos L aí online, mano. Esse que é o problema. Engraçado, no grupo, ela fala no que queria, eu sei que queria ser, não tem nenhum onde. Eu posso ser o piloto. Eu posso ser o piloto. Ih, me cabinou. Eu? O piloto de que? Nossa! Desculpa. Que esmalhinha, velho. Nossa, eu vi aqui agora. Pera aí, hein? Pera aí, hein? Engraçado. 500 da partida, eu tenho que tomar os tiros. Eu tenho que chegar na partida, eu só vou me ir. Eu tenho que chegar na partida, eu tenho que chegar na partida, eu tenho que chegar na partida. Viu a explosão aí, Baiano? Fotou frente. Foi o meu tunzinho. Muita merda, bicho. Vai ser raro. Esse barulhinho de WhatsApp é muito chato, velho. É que tu não viu o motorledo, o motorledo do céu? Ganha essa merda? Sou eu. Sou eu, gostoso, delícia. Ele mesmo. o nosso santo bater eu vou cantar então eu não morro com a minha vida valeu matheus porra banho aqui só tem meus fãs agora aqui na live e isso gabriel também rouba me aqui e o safado tá vendo a live porra o maluquinho aí ó tudo de paraquedas o x1 com ele aqui acho que o barco achei o barco vou pegar ele mas se tu quiser que cá o cara pode ficar tem problema também não entendeu nada né pô ele tá sem clases mas não ele tá no sonde pô ah o sonde já tem aqui já já o barco tá parado lá velho eu apertei bolinha aí eu peguei o jet esquerdo eu queria voltar mas deixa eu pegar o barco de novo lá cadê o morais vei volta aí volta aí volta aí volta aí volta aí que eu vou pegar volta aí que eu pego não presta atenção no mini mata olha o mini mata volta aí rapaz cadê o morro esse mateus é um cara de sorte benza deus tem um pai da porra aí mateus que eu queria que eu queria que meu pai fizesse isso comigo cara só não tomou porque tremeu velho que é o que é mateus depois embora nos servidores tivus o que eu dei tira um agora e é eu acho que porra é essa é e é o rei o rei eu acho que a gente vai falar que não está no servidor Tamo, pô, tamo aqui Tamo aí já? Tá todo mundo aí já? Todo mundo não, alguns já chegar já Quem tá aí? Só pra mim seguir, pra mim já entrar na... Tem o baiano, o Gabriel, o Ismael Tem o Matheus, tem o Gabriel, tem o Murra Tem o Yusuf Ah, beleza Ah, viado, tu roubou minha PC, foi? Como aí, filha da puta? Como quantas de vida, Murra? Eu não sou de helicóptero 47 Ah, mano, o Rimbledon está me acertando Ai, morra O Flavio tá entrando, beleza? Beleza, ai, morra Na hora que a galera começa a entrar, Ismael Você fala com ele pra ele sair, pra não kickar o cara Beleza, beleza Quando entrar é só falar Você vai ver os caras entrando aí, você dá ideia Fica pertinho, vai, amor Eu kicko ele e falo pra ele, eu kicko ele e falo pra ele Já passei a galera pra cá, hein? O que é o batalho do time? Ah, o Yad não vai lançar, não Então, vou mandar mensagem lá pra ele lá Quica aí Ela kicka, ela kicka, ela kicka Vai ser X10 ou X8? X10 Cadê o Cleito? Cadê o Cleito, velho? Ah, não sabia que aquele Cleito era um pirata Eu vou fazer outra pra comer O que é a Moraes vai jogar não? Vai Alguém liga pra Moraes aí Eu vou ligar pro Cleito Eu posso o Rovalá pra cá Vou tirar ele, vou tirar ele Vou pegar o barco aqui Vou pegar esse Vou pegar a PC Mas não peguei Tô te ouvindo, tô te ouvindo Vamos sair da party, galera Vamos sair da party, pra não atrapalhar E aí? Tô te ouvindo, sim Tava na party Não sei, os caras, você me chamou pra jogar Ou vai entrar a cara aí, não sei Você não tá na lista, mas os caras atrasou, véi Você vai no lugar É, é sempre assim, eu sempre fico aqui, né Eu não coloco nome por exemplo Porque eu sei que os caras querem jogar Eu sempre entro aqui pra jogar sozinho E aí você chama, minha história Você esquece de botar o nome Aí eu jogo Aí enche a fila Aí eu fico esperando aqui Porque se eu tivesse falta alguém Se for Se para, oi Se alguém for entrar aqui Nada Nada O que é O que é O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?